É a roda cultural, batalha do time, o que vocês querem ver? Mas isso é roda cultural, batalha do time, o que vocês querem ver? E o Nego Drama vai chegando aqui na semifinal, fazendo o flow encaixando em cima da instrumental Aí, sabe que eu fumo uma moda, PSG, sua derrota vai ser igual para o Barcelona Aí, que foi a virada histórica, tá tranquilo mano, eu vou fazendo minha rima que é matórica Mas não é um beat, eu chego sem limite, meu parceiro tá ligado, eu rimo até style beat junto com o Fael Que falha o Nego Drama, que pegou o maçã e abraçou a banana Fazendo em cima aqui do beat, meu mano tá ligado, eu enxapento um pouco o disco beat Rimando aqui com os cria do lado, fazendo o verso pesado bombado, sabe que é improvisado Vai gastar a minha mãe, vai perder até na resposta, vou provar aqui no mic De que isso é o bosta, eu vou lidar até com falta de ar Junto com o Fael, eu guardo o seu cabelo, vai despassar que não tá na régua E eu tô tranquilão, vai ver esse relógio foliado, alatão 40 segundos, MC Fael, direto direto, vai que vai Meu cabelo tá na régua, tá disfarçado não? E aí o Winsby, esse cabelo é com fata de porta-pão, como é que você disfarçou isso? Depois você vem falar pra mim que o seu verso é compromisso Eu não vou falar da tua mãe, vou falar da tua orelha, que queimaram o bife com ele acompanha Pegou o solzão, vamos gastar então Vendo pro style agora, nós vai fazendo uma dicção Aí, na moral neguinho, cê é tabaço, cê trabalhando na gessaria E aí, sujou seu braço? Eu não entendi por que cê veio sem caminho Sujo, cê veio lá do caramundi Aí, na moral neguinho, cê quer gastar urbano E nesse verso, apesar daqui, você é insano Aí, agora cê tá em regime Aí, Knud, se lembra daquele fute, chamei pro time? A camisa é PSG, o time é PSI Eu vou ter que te explicar um bagulho em cima do Free O time é PSI, cê só fala de maçã, o time é SPSI Porque eu peguei sua irmã Segura, mano, MC Fael Caralho, que onda Vai, que onda Vai, que onda Vai, mano Caralho, você quer me gastar, mas você é um boiola A pedido do que lustre Caralho, meu rostão de bate-bola A pedido do que lustre Já sei, mano, você vai me arrebentar que eu, você é insano Você quer gastar uma linha, mas você tá pedido Tá pelo de frente, mas você é um boiola Namorando, fala besteira Cê brota quarta-feira no tanque, você só fala gira Namorando, cê nem mais o que falar, ô filha da puta Tá gastando, mano, agora inventa a desculpa Namorando é guinho Fred Bruto Caralho, no rostão de hambúrguer Tá ligado, vagabundo, eu ganho na proposta Cê vai atacar, tacatá, tacatá Manadinha do vagabundo que você não vai ganhar Aí, eu vou até te dar outra chance Pretinho, magrelo, igual canto com câncer slogan Vão barolaar pra gol Vão barolaar pra gol Quem que vocês querem ver? Vô Caralho, filha da puta e aí e daí o bolo só né da história a morrer de um bate-bola você falou que jogou minhas o rosto que você precisa de seis horas da manhã que o side-nay eu vou fazendo questão de aqui e o tá ligado da trabalho falou do meu resto da moral do microfone com Pega a maçã, fica reparando Em rosto de homem, verdade O verso é todo mundo Eu acho que o pauzinho tá começando A dar um pouquinho da rola muito grande Tô improvisado, não come mulher Já tá cortando pro outro lado Que parada engraçada, eu tenho que explanar Se liga no meu papo, eu chego só pra improvisar E eu vou fazendo agora na levada Todo mundo namorando E tu passa trabequinho de montada Tu ainda quer remando de trama E vai chegando pra gostar O pavulo é muito bom e tem sacanagem Tu joga futebol com maçã Só pra poder agarrar na trave, meu mano Tá de amarela Maçã no gol e você chutando pra agarrar a bola Barulho pra batalha Tipo assim, tá ligado? Eu nem ia pedir, tá ligado? Mas tem que pedir, tá ligado? Porque ninguém pediu terceiro, ninguém gritou, ninguém mata Então tem que pedir Barulho pra quem gostou mais da rima do MC Nego Drama MC Fael MC Fael MC Nego Drama Eu poderia pedir mão pôr, mas eu tô pôr, me fudendo Barulho pra quem quer crescer no rádio Que a gente não começa Bom rostão, bom rostão, vai Da estação, igual das antigas aqui, tá ligado? Da estação Vou jogar agora, foda Óh, óh, óh Óh, óh Aí meu mano, pique nego do Borel Você é mafete, cagado, banheiro do seu papel Venha pra caralho, minha ida Que a gastar em nego drama Vai pra agenda que só para improvisar Olha só a rima, é muito rara Vou relembrar o viado que superbou em Itapoteara Depois tu viajou pra Guadalajara Ganhou medalha de ouro e ainda o salto na vara Ah, na moral, o que se liga no meu papo é o rima da instrumental Aí meu mano, dá a rima da de repente E tiroteio de piroca, cê faz o cu de colete Ah, cê quer gastar um amigo, tá ligado o vagabundo que você arrumou com fita Aí, na moral, cê vai ter outra chance Você dá bunda e vai dar um soco a fuda e ganha o lanche O bagulho é muito doido, cê é o João Noeste Nende Brasa E nego drama, faz aqui na levada Bagulho é muito doido, na moral, a mister dança Cê dá o cu no Catarina e dá o cu pra maçã Cê quer gastar logo a gastação antiga Tá ligado o vagabundo que você arruma intriga Aí, na moral, cê não passa de um mosca Cê queimou sua casa, o fodeiro te chama o puto queimar rosca Nada de merda, eu faço ato na função E nego drama vai chegando aqui, tô chapadão Eu soube esse nego drama, que se foda, que se dana Que dá no funk, mas por que tu pega a mulher banana? Joga, caramba, amigo Agora na rima, apesar da mão, não sabe que cê tá fugindo Você falou que chega na função, função do nego drama É da o cu pra fazer o ganha-pão Eu não agradeço, a canela tá russa E nego drama vai fazendo a rima aqui na cara puxa Pegou meu irmão caralho e eu não fico puto Na sua favela, seu irmão do baile do pé russa Cê quer falar de canela russa? Na moral, você que diga, está agora nesse instrumental Pega a roupa emprestada, canela russa no free Cê veio foragido correr na pé do Haiti Barulho pra batalha Que bagulho do mundo, maior rostão de algum Angulga Big Face Barulho pra quem gostou mais das rimas do MC Nego Drama Barulho pra quem gostou mais das rimas do MC Fael MC Fael MC Nego Drama Mão pro alto, MC Nego Drama Por favor, mantenha a mão com todo o respeito Manda só uma desalizada que cria Babá, fé em Deus Mão pro alto, MC Fael MC Nego Drama pra próxima fase